Oi pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tava de gravar vídeo. Eu quero pedir desculpa a vocês por eu não ter gravado por muito tempo. Eu voltei do Brasil, então eu tava em processo de mudança, tristeza, saudade, essas coisas. Então eu não tava muito afim de gravar vídeo não, mas agora eu prometo voltar. E como vocês podem ver eu tô gravando na sala, então a iluminação eu não sei ainda, tô testando, não sei se tá boa. E eu peço perdão a vocês se não tiver, eu prometo ajustar para os próximos vídeos. Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas, andei comprando uns esmaltes. Como eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem, eu sou alucinada, fascinada por esmaltes. E vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu fui na TJ Maxx, em uma das minhas lojas favoritas, e eu vi essa coleção de esmaltes da Color Club. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Color Club é uma linha de esmalte nova que saiu. Eu não conhecia antes, mas eu recebi dois esmaltes Color Club na minha Birchbox e eu gostei muito da formulação. E cada esmalte desse na Birchbox, se você for comprar na Birchbox, é 8 dólares. E eu paguei, por essa coleção inteira, o valor de R$9,99. Então, isso aqui é um achado. Se você mora aqui nos Estados Unidos, vá lá na TJ Maxx e dê uma olhada se você encontra essa coleção. É uma coleção bem legal, é uns tons pastéis, tem rosa, um rosa mais escuro, um azulzinho claro, um lilás claro, um mint, um laranja e tem esse aqui que é uma base. Vem 7 esmaltes, então o preço é maravilhoso, sai por menos de 2 dólares cada esmalte. Na TJ Maxx também vocês encontram alguns esmaltes S. Esse é um dos esmaltes que eu mais gosto. Eu comprei esse aqui, ele custa 8 dólares na CVS e ele tava por R$3,99 na TJ Maxx, então metade do preço. Eu achei essa cor linda, bem clássico, né? Um marronzinho meio claro. Outro local que encontrei esmaltes em promoção foi na CVS. A CVS tá com promoção de esmaltes Revlon, acabou de sair essa promoção, então aproveite se você mora aqui nos Estados Unidos. Os esmaltes Revlon, na verdade, custam R$5,99 e eles na CVS estão agora com promoção por R$4,99 e você recebe 3 dólares de volta em cupom pra comprar futuramente. Então, na verdade, eles saem por 2 dólares, o que eu não podia deixar passar. Então, eu comprei alguns. Eu comprei esse aqui, que é um verde clarinho, meio puxado pro marrom. Eu achei uma cor bem clássica, bem legal agora pra o outono que tá chegando. Eu comprei também esse rosa, esse é um rosa bem Barbie mesmo e eu tô agora nas minhas unhas usando. Só que eu não gostei da formulação desse esmalte aqui. Diz que é de longa duração, mas ele demora demais pra secar. Então, eu fui fazer comida e borrei todas as minhas unhas. Eu comprei essa base, que na verdade não é base, é um top coat, que é pra você aplicar depois que você pinta, você aplica o top coat pra secar mais rápido e eu nem testei ainda, mas eu espero que seja bom. Eu comprei esse esmalte que eu vou devolver porque eu já tinha essa cor, a boba aqui. Tinham duas cores muito parecidas, mas eu achei que eu não tinha essa aqui, mas eu tenho essa, então eu vou trocar por uma cor que eu não tenho ainda. Eu comprei esse aqui também, ele é um rosa meio avermelhado, eu achei uma cor linda, bem viva. O número dele é 207, Cherries in the Snow. E o último foi esse lindão que eu comprei, que é um azul clarinho com um toquezinho de cinza. O nome dele é Dreamer 410. Então é isso, gente. Foram essas minhas comprinhas de esmalte, espero que vocês tenham gostado e dê um gostei se vocês gostaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!